E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia, ganhar mais autonomia física, mental Realmente ser uma pessoa, não só com expectativa de vida melhor, mas uma qualidade de vida maior também Enfim, realmente melhorar sua saúde em vários aspectos Eu tô aqui no bairro Jardim Novo Horizonte, que é um dos bairros da minha cidade Tô a caminho aqui do campo de futebol que eu treino, que eu faço HIIT, né? Ou que eu faço aeróbico geralmente em outro campo Mas enfim, nesse vídeo eu estarei comentando sobre um fator nutricional, de perfil nutricional Que você pode estar avaliando pra melhorar sua saúde, pra melhorar sua qualidade de vida Por exemplo, hoje o foco desse vídeo será sobre o nutriente, o mineral, o ferro Que é um nutriente fundamental aí Muitas pessoas acham que seu benefício é apenas pra evitar anemia Só que esse é um de tantos e milhares de tantos outros benefícios que ele traz Quando nos seus níveis adequados e assim por diante Aqui do lado é o zoológico, né? Claro que aqui não tem nenhum bicho pra ver, tipo, é mais pra dentro Qualquer dia eu venho aí gravar um vídeo lá dentro pra vocês Mas enfim, o ferro ele é essencial pra diversas funções E não só pra evitar anemia ou pra ajudar na síntese de hemoglobina Aliás, como um ditado muito rico, né? Digamos assim, parafraseando Jesus Que disse que nem só de pão vive o homem Ou viverá o homem, não me lembro exatamente agora Também, né? Tem muitas pessoas que acham que só precisa de ferro pra produzir hemoglobina Ou pra evitar anemia Ou só de iodo e selênio pra tireoide Ou só de cálcio pros ossos Então não Nem só de cálcio vive os ossos Nem só de iodo e selênio vive a tireoide E nem só de ferro vive a hemoglobina O hemo, né? A síntese de hemo, enfim Pra você ter noção, existem mais de 10 nutrientes essenciais Pra produção de hemoglobina Então, né? Tá muito longe de ser apenas um Então, de forma geral O ferro é essencial pra todos esses fatores, né? E ele realmente contribui na saúde da tireoide Ele é essencial pra produção do T4 Para o T3, que é o hormônio ativo da tireoide Na parte periférica do nosso organismo Ou seja, às vezes as pessoas O que é bem comum o médico pedir Só o exame de TSH e T4 pra tireoide Não pede de T3 total T3 livre, T3 reverso E aí, a pessoa tá com sintomas de hipotiroidismo Só que os exames estão normais Sim, pode estar normal o TSH Pode estar normal o T4 Realmente sendo produzido Só que talvez não esteja normal Pode até estar, mas não esteja ideal A produção de T3 E realmente um dos fatores Não único É a deficiência de ferro Aí, pra essa conversão na periferia Do nosso corpo De T4 pro T3, que é o hormônio ativo Então realmente vai ter vários benefícios O ferro nos níveis ideais Só que acontece Que as pessoas Acham, né Que sabem interpretar Se estão com deficiência ou suficiência de ferro Se estão precisando ou não E se realmente Apenas por olhar o exame de ferro cérico E na verdade Esse exame Ele é o menos preditivo Ou seja, ele é o menos objetivo O menos direto O menos melhor Digamos assim Pra avaliar Se a pessoa está deficiente de ferro Ou não Isso porque há vários fatores Talvez nesse exame Ela até esteja deficiente Em 50, por exemplo Em 40 O que indica deficiência de ferro Mas talvez não Talvez ela esteja com ferritina Ideal Que seja Que é a proteína Que estoca as moléculas de ferro Cada molécula de ferritina Tem 4.500 moléculas de ferro E talvez ela não esteja Tendo os nutrientes necessários Pra ferritina Liberar esse ferro Na corrente sanguínea Pra células Pra cumprir suas funções E assim por diante Então, né A vitamina C Entre alguns outros nutrientes Contribui nessa liberação Enfim E aí Com esses aspectos Ditos Mencionados Fica claro Entender Que ao mesmo tempo Que é simples É complexo Entender se a pessoa Está deficiente ou não De ferro Existem aí cerca de 5 A 10 exames Que você pode estar fazendo Que você na verdade Precisa fazer Para indicar Suficiência Ou Deficiência de ferro E como dito O ferro sérico É um dos últimos Pra pessoa se avaliar Infelizmente Os médicos convencionais Não aprendem sobre isso Na faculdade Apenas Sobre ferro Feito de retina De forma generalizada E não de forma específica Realmente Não só pra avaliar Os valores normais Mas os valores ideais Mas enfim Nesse vídeo Eu estarei comentando Sobre Como você pode Quais exames fazer Para você avaliar A deficiência Ou suficiência Do seu ferro De forma mais específica De fato Então É o primeiro E bem comum Nos check-ups É o hemograma O hemograma Além dele Identificar Aí A Hemoglobina Hematócrita Entre outros fatores Realmente poder Através dele Averiguar Aí uma Enfim Se está saudável Ou não De forma geral A pessoa ali Também avalia Se a pessoa Teve uma infecção Viral Ou uma infecção Bacteriana Uma infecção Parasitária Ou de fungos Uma infecção Fúngica Então Através dele É possível Diagnosticar isso E realmente Ter esses parâmetros Esses fatores Para sua saúde Claro Entre longevidade Entre tantas outras coisas E dependendo também De como Está o nível Da hemoglobina Do hematócrito Do VCM Do HCM Do RDW Assim por diante Desses né Da parte vermelha Você pode Identificar Diagnosticar Dependendo do nível deles Se você está com deficiência Ou não de ferro Claro É um marcador Se um deles estiver desregulado Não quer dizer Que você vai estar Com deficiência de ferro Pode ser uma das deficiências Ou pode ser deficiência De algum outro nutriente Ou o excesso De algum outro nutriente Então São associações Que você vai Juntar com esse exame Com outros exames Que eu citarei aqui Que aí dependendo Do nível de cada um Vai Definir Vai diagnosticar Se a pessoa está Deficiente de ferro Se está suficiente de ferro Se está com excesso De ferro Ou E assim também Para com outros nutrientes Complexo B E assim por diante Então Realmente tem esses parâmetros Outro exame fundamental Depois do hemograma É a ferritina Como dito Ela é os estoques De ferro no organismo Então talvez No ferro cérico Independente do nível Se está deficiente Normal Ideal Ou excesso Talvez o problema Seja na ferritina A falta de liberação Ou excesso De liberação dela Então Enfim Ela vai poder ser avaliada Como um marcador Muito preditivo Também De ferro E sem contar Que meio que nela Existe uma pegadinha Porque se ela está Em excesso Isso não significa Que você está Com excesso de ferro Porque as vezes As pessoas associam Já que ela é A molécula que estoca Ferro Então se ela está Com excesso Quer dizer que ela está Estocando muito ferro E estou com excesso De ferro Mas não Apenas 5 a 10% No máximo Dos casos De ferritina elevada É por excesso De ferro A extrema maioria É por processos Inflamatórios Por resistência insulínica Ou algum outro Fator específico Beleza? Mas É isso aí Esses Dois são fundamentais Para avaliar E aí claro Para você definir Se a ferritina Está elevada ou não Por excesso de ferro Por deficiência de ferro Por esses outros Dois fatores E claro Entre outros Aí você precisa Associar um outro exame Que é o índice De saturação De transferrina Que aí dependendo Do nível desse Você vai saber Se ela está elevada Por excesso Ou por deficiência de ferro E aí outro marcador Também importante Que eu ainda estou Estudando sobre ele Para aprender Sobre como interpretar É a transferrina livre Ainda não vi muito Sobre ela Mas Vi que ela é até Mais propriamente Importante do que O ferrocérico E aí claro Depois você pode Também De forma complementar Para ter realmente Aí Mais um marcador Para avaliar E para buscar os exames Os marcadores ideais Dentro de cada quesito Você realmente Fazer o exame De ferrocérico Até porque Para fazer o índice De saturação De transferrina E a ferritina Precisa do ferrocérico Então ele meio que Vem de brinde Nessa história E que realmente Vai poder avaliar Juntando todos Esses marcadores Mas sendo aí Os principais De fato De longe O hemograma E a ferritina E o índice De saturação Transferrina Se você está aí Com Os níveis Deficientes Suficientes Normais Ou ideais Ou excesso De ferro Então basicamente Esses são aí Os marcadores Pelos quais Você pode Avaliar A sua saúde Férrea Digamos assim Não só para Prevenir anemias Mas para realmente Melhorar a saúde Tireoidiana Acelerar seu metabolismo Porque talvez Você não esteja Tendo a produção Ideal A conversão ideal De T4 Para T3 Na periferia O que vai Deixar seu metabolismo Mais lento Facilitando o acúmulo De gordura Então sim Ferro É necessário Para auxiliar Para contribuir Para ajudar No processo De emagrecimento Em seus níveis Ideais Óbvios E ferro Ele é um mineral Um nutriente Que não pode estar Nem deficiente E nem em excesso Ele é aquela chamada Curve em U Nem muito de um lado Nem muito do outro Ele tem um Nível ali Tradicional Ideal Para realmente Ter todos os seus benefícios Tanto a deficiência Como o excesso Vai causar mutações Ao DNA Problemas ao DNA Realmente Trazendo prejuízos Para a sua saúde Então Ele é essencial Principalmente Para essas duas partes Evitar E combater anemias E também Melhorar O metabolismo Consequentemente Também dando Mais disposição Melhorando o sono Enfim O que melhora A saúde tiroidiana Que é Uma das glândulas Se não a glândula Mais importante Do nosso organismo Vai realmente Melhorar a sua saúde Em geral Então basicamente É isso Se você gostou Se inscreva no canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos Farei um vídeo também Sobre quais seriam os níveis Não só normais Que os médicos Qualquer médico Vai avaliar Mas os ideais Porque infelizmente Os médicos Não aprendem isso Na faculdade de medicina Nessa medicina convencional Realmente tem que estudar Por fora E atrás dos estudos científicos Que é o que eu faço Para realmente Poder ter um parâmetro Ideal Para a minha saúde Eu não quero ser apenas normal Até porque Aí 95 Para não dizer mais Por cento das pessoas Que fazem exame São pessoas Que já estão doentes Então eu não quero ser normal Entre os doentes Eu quero ser o anormal Eu quero Realmente buscar Os níveis ideais De cada marcador Meu Que realmente vai Sinalizar Uma ótima Uma excelente Qualidade de vida Ok Mas basicamente é isso Se você gostou De conhecer esses Exames Para poder saber Quais pedir para o seu médico Quais fazer de forma particular E poder saber Se você de fato Está deficiente de ferro Se está suficiente Se está normal Ou se está ideal Ou talvez até com excesso E precisa fazer sangria Ou doação de sangue Está na mão E espero que você tenha gostado Comenta se você gostou Se você não gostou E der o dislike Também comenta Que é que eu preciso Estar melhorando Para realmente poder Melhorar aí O conteúdo Aqui no canal Beleza? Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Familiares Para eles também saberem Às vezes está cansado Está acumulando peso De forma mais fácil Talvez seja Essa deficiência de ferro Para converter o T4 Para T3 Na periferia Talvez esteja com anemia Enfim Realmente Para poder melhorar Cada pessoa Sua qualidade de vida Ok? Sucesso Uma saúde e excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou! Eu soube E aí E aí E aí E aí Obrigado.